O que é isso aí? Tá todo mundo parado? Ninguém tá trabalhando mais não? Cara, parei de trabalhar, porque o Staley falou que é pra mim, junto com ele, buscar um separado. Oi, Staley, o que ele não vai fazer, mano? Explica esse negócio. Mano, eu acho que eu vou deitar nessa grama e dormir, cara. É que graminha bonitinha pra dormir, mano. Mas só vai, só vai. Não vou trabalhar mais não, hein? Aqui, ó. Vem junto com ele, Staley. Deita aqui no cantinho. É porque o Renan falou que não ia no trabalho, nós é o mais trabalhador daqui. Agora eu não vou trabalhar também. Vai, ó. Me deita aí. Não, ele vai atropelar nós, sabe? Vai, sabe? Que esse trator fala, rapaz. Vai, bora. Não vai trabalhar não, seus vagabundo. Vocês não estão vendo que não estão precisando de dinheiro, não? E estão querendo dormir aí. Sim, mano, assim. Fabinho, quando a gente vai pra cidade, cara, eu acho que eu vou jogar uma aguinha nesse trator, porque ele tá uma porquê, eu nem porque vai que eu acham as novinhas lá também, você sabe como é que é? Ah, eu vou aproveitar, eu vou lavar o meu também, eu vou passar uma água nele. Eu acho que é interessante, Staley, porque faz dias que eu trabalhei com ele, não lavei. Vai ser bom dar uma lavadinha aqui, aproveitar. Sim, mano. Ó, pra galera que perdeu o vídeo passado também, rapaziada, não tá entendendo porquê que tá esse negócio de cimento aqui, pedra, né? Essa pedra, predra. Pessoal de pedra? Predra. Eu fiz essa área aqui pra poder lavar os maquinários e colocar uns negócios também que eu não vou falar pra vocês que querem, mas depois vocês vão descobrir. Vai, vou entender. Quer dizer? Aproveita aí que você tá com a mão na mangueira aí, ó. Dá uma lavada no meu puma aí também. Eu não vou lavar porque você chamou de vagabundo e eu preciso ir pra cidade. Não, mas eu falei que você não era vagabundo, eu queria dormir contigo. Você pode lavar o meu, né? O meu você pode lavar. O Fabinho eu lavo. O Fabinho eu lavo. O Fabinho eu lavo. Eu lavo até teu traseiro pra você ver que eu sou bonzinho. Primeiro traseiro, primeiro traseiro. Ah, mas que que é isso aí, galera? Você chamou de vagabundo, ó, Fabinho. Eu tento muito, cara, mas esse peso aí é encardido. Esse peso aí eu vou fazer. Ele não sai. Não é assim mesmo. Engraçado que o Stalia tá lavando, mas amanhãzinha tá como com a mangueira? Eu ganho agora pra cima, assim, tá ligado? Beleza. Bora, então isso aí não. Vamos lá pra cidade. Agora ela vai virar o mocinho da cidade. Não é mais da roça. Vamos dar um talento aqui no puminho, rapazada. Porque a gente vai fazer o que hoje? A gente vai lá pegar o rolão. Vamos passar o rolo ali, rapazada. Vamos tá sendo plantado ali, mano. Porque agora é obrigatório passar, pra quem não tá ligado aí. É isso, é uma das únicas coisas que não tem como desativar, cara. Beleza. Obrigado a fazer. Me ligando, passando drogas essas horas. Vai ligar pro teu avó. Vou desligar aqui o telefone, tá? Mano, ficou muito lindo isso por minha, véi, ó. Limpinho, bonitinho. Igual nós. Ainda está limpinho, cheirozinho. Então tá feio, então. Top demais. Rapazada, a gente vai hoje... A gente vai hoje fazer umas compras aí, mano. A gente vai fazer, na real, um transporte de semente, umas coisinhas aqui. Que eu não sei se vai dar certo, tá ligado? No Farm Simulator 19 dava certo. Acho que vai, acho que vai. Agora aqui a gente vai ver se vai dar, mano. E vocês vão entender daqui a pouco por que que eu mandei o Fabinho vir aqui. Eu pedi pra ele vir. É. Eu não mando nem no... Beleza, cara. Beleza. Eu sei por que o Insani me chamou, Renan. Por quê? Porque a minha cara pode parecer um tonel de 50 litros, mas sempre cheirosinho e cheiroso. Ele sempre quer comando com ele, não adianta. E eu sei da onde você tirou isso. Eu sei da onde você tirou isso. Eu não sei da onde você tirou, mas eu chamei. É porque o pessoal tem medo de você, né? Porque eu falo, se você mexer comigo, eu mando o meu amigo te dar uma testada. Te dar uma testada. Ai, que legal o que você fez aqui. Agora eu entendi. Ah, rapaziada, o Renan comprou um pallet ali. Na real, o Renan comprou saco grande de semente. Gostou do sacão meu, né? Tá mesmo gosto, velho. O negócio aqui, será que compensa mais que os outros, mano? Deu 820 por 1000 litros. Vamos ver quanto custa os outros. Oxe, o do Renan é de touro? Não, homem, eu sou de caranguejo, pô. Não, aqui tem um desenho de touro no bag. Ah, tá. A gente tá falando de signo. Ah, tá. Caranguejo? Ô, Fabinho. Hã? Engata aí na bazuca aí, cara. O quê? O Valtra? Vê se esse negócio ali enche, mano, isso, Valtrinho. Meu Deus, isso já é um abuso. Rapaziada, é o seguinte, mano. Essa bazuca que foi comprada, tá ligado? Essa bazuca não foi alugada porque ela apareceu em promoção por apenas, cara. Ih, agora não vai dar pro valor, mas acho que foi 13, 15, alguma coisa simil, tá ligado? Que apareceu em promoção. 13.520 por ser exato. É. 13.520. Encheu. Então, cara, eu acho que foi uma boa compra e eu espero que essa bazuca não bugue, né? Igual a outra, mano. Eu acho que não, porque essa aí não tem dólar, tá ligado? Tem dólar. Sabe o que vai acontecer se bugar? Vocês querem saber o que vai acontecer se bugar? Ah, o que vai acontecer se bugar? Eu vou picar bala, hein, homem. Eu já achei que ele ia falar, vai ficar bugado. O gerdão tapa na orelha se ele falasse isso, velho. Ó, já vamos levar bastantinho, tá, galera? Tá passando o rolão aqui. Também vai encher ali. Vamos, vou enchendo. Engraçado que o story de livres, rapaziada, do farm 22, na real, quase saí 19. É. Do mod hub, ele buga, cara. Eu não tô conseguindo voltar ele fazer venda na loja, estaria. Então eu tive que colocar pra spawnar aqui de novo. Ô, Stalin, tipo assim, bem na real, os bagul... Na minha opinião, os bagulho novo que tem no jogo eu tô curtindo. Mas de todos os farm que lançou, de todos esses anos, esse aqui foi o mais bugado até hoje que eu já joguei. Tipo, até agora. Sério. É, tá complicado. Tá sendo bugado ainda, porque ainda agora eu tive... Pra que que eu fui o episódio da manhã aí? Viu que no finalzinho bugou o som do... Da... Da água, tá ligado? Eu achei que ele ia falar que bugou o som do ovo, mano. Do ovo. Não falecia que ele ia falar isso? É o carro da rua que está passando no seu... Não, pera, ao contrário. Eu ia falar isso, eu não ia. Não, não ia, não, mano. Quer levar mais silêncio ou chega? É que eu tinha uma embaralhada mesmo. Mas não, mano, é o seguinte. Aí o que acontece, galera? Eu tive que sair e a gente sabe o meu jogo por quê. Porque bugou o som dos veículos também, mano. Não tava saindo, galera. Não tá dando certo. Olha o que eu vou fazer, rapaziada. Eu vou aproveitar, eu trouxe essa bazuca aqui. Pra eu poder trocar a roda dela, tá ligado? E vamos ver se é roda. Outra pergunta, Stary. Chega de fertilizante? Galera, galera, galera. Pausa o vídeo rapidão, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta com vocês, mano. Fechou, fechou, fechou. Tamo de volta aqui, rapaziada. Tivemos que voltar aqui. Deu um bug ali que... Vou te contar aí, Stary. Tá complicado, hein, meu mano? Mano, esse farm cada dia tá me surpreendendo mais e mais, cara. Mas, mano, o importante é o que importa. Que voltamos aqui, tá ligado? Consegui configurar a bazuca aqui. Parece que parou o problema, né? Por enquanto. Parece. Tipo, o Stary falou. Fabinho, pega e vai dar uma volta ali pra testar. Antes da gente voltar, quer gravar. Cara, eu fiz bastante curva. Vocês sabem que o problema da bazuca era quando ia virar o trator, né? Que ela grudava lá a roda traseira. Mas, por enquanto, agora tá suave. Vamos ver agora na lida se vai tá de boa ou não. É, até porque, cara, quando começou, eu acho que você tava conseguindo andar normal, né? E foi bugar depois de um tempo. Mas, mano, bora continuar o nosso trabalho, tá ligado? Eu vou levar um pouquinho de semente aqui também. Só que eu não posso encher muito, porque essa bazuca é pra outra coisa, né? É. Então, bora lá. Vamos, vamos, eu vou levar o Ferturizete. E eu vou terminar aqui. Eu vou começar aqui de novo, porque eu tinha começado antes aí, né? Mas acabou bugando, então eu tenho que fazer de novo o serviço aqui, porque o serviço voltou bem atrás, mano. Mano. Cara, é complicado, né, mano? Tô falando que eu tô na vaia, cara. Eu grudei o trator e a bazuca aqui na placa, velho. Mas hoje o Fabinho tá na vaia, espere. Você não acha, não, mano? Tá voltando o Fabinho de origem. Tá mesmo, tá mesmo. E, cara, eu comprei os negócios, eu não sei o que foi parar de novo. Mano, eu acho que ele tá lá na fazenda, não tá, rapaziada? É, eu acho que tá. Estão na fazenda grande? Eu acho que é. Você sabia o meu slogan antigo, Staley? Ah. Fabinho no volante perigo constante. Eita, nóis. Eu acho que ainda serve ainda, hein, Fabinho? Eu andando lá no perigo dobrado, lembra até hoje. Não, mas não serve, Staley, porque ele tá usando o controle, tá ligado? Controle, controle. Antes era o volante, agora eu não tô com o controle. Eita, nóis. É, mas a analogia ainda serve. É mesmo, é mesmo. Porque apesar dele tá usando o controle, né, ele tá no volante do trator. É. Tá ligado? É, verdade. Então é um ponto. Vamos virar aqui agora. Fabinho, passa ali daqui. Ali, vai pra direita um pouquinho, Fabinho. Direita do rancho ali, ó. Tá. Tá vendo que tem um par de lá? Já aproveita e enche ele pra gente não esquecer ele aqui, mano. Eu também vou fazer a mesma coisa que o semente aqui. Esse aqui tá lá da semente, lá? Isso, cara. A gente não esquece ele, tá ligado? Tá. Vou tirar aqui a londa. Vou pegar essas duas sementes que estão aqui, galera. Vou mexer. Aí fica até melhor pra nós. Eita, eu tô falando que eu tô barbeiro. Ó, ó, Fabinho, deixa os bagulhos aí, homem. Hã? Eu levei. Ih, será que o homem tá aprontando, velho? Você não ouviu o negócio voar aí, o rebote ali atrás, ó? Olha lá, ó, capotado lá. Ah, então eu não sei se eu comentei. Parou ali de coisar a bazuca? É? Eu risquei. Eu que tô nela, Renan. Então, no caso, não dá pra saber. Mas, tipo, rapaziada, eu não sei se eu comentei com vocês, mas então a gente pegou aquela bazuca em promoção, tá ligado? Isso. Mas eu acho que eu comentei sim. Eu acho que vai ser uma bela de uma bazuca aí pra fazenda, velho. Essa aqui é a Ninja 19, né, Estadio? É a Ninja 19. Só que tem umas coisas nessa bazuca, cara, que eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu não vou falar pra vocês, não, mano, porque eu quero que a galera veja depois, tá ligado? Aí vocês vão ver que essa bazuca tem umas coisas meio que diferentes. Peculiar. Mano, eu não tô... Ah, Renan. Os negócios devem ter nascido lá. Onde que a gente tá fazendo a raciomis total, mano? Mano, eu não tô vendo isso. O quê? Pra mim a bazuca tá dando drift lá. Beleza. Aqui eu tô andando? Aqui você tá andando, mano. Olha lá, velho. A minha ela tá normal. Mano, ela tá dando drift pra mim, mano. Olha lá. Ô, mano, não tem como eu chegar a plantadeira direto pela bazuca? Sem descarregar? Será? Tem, ué. A broca é uma dela. Tem, por isso que eu peguei a bazuca. A broca é uma dela. É como se eu fosse descarregar e abre a tampa da plantadeira. Mas pera que o homem tá na valha. Tô rascando tudo hoje. Nossa, sério. Meu Deus do céu. Pô, a minha aqui tá complicada. Tá querendo subir em cima da plantadeira, homem. Hoje as coisas não tá fáceis pra nós não, tá, pessoal? Vê que aquela hora que deu bug lá, o jogo... Cara, né? Perdeu tudo que a gente fez, pessoal. Tinha mesmo que fazia tudo de novo, tá ligado? Então pode ser que tenha uma coisinha diferente, mas eu acho que tá quase tudo igual, mano. Dinheiro, né? Sei lá, tá igualzinho, mano. Tá igual. O que tava antes. A única coisa que vai ensinar é a Navaia. Rapaz, é, se puder, mano, gostou do vídeo, deixa o likeão, tá ligado? Porque esse deu trabalho, velho. Mais pro lado, né, Renan? Tá maluco, mano? O que que tem aí? Não aparece nada. Mano, o que que tem aí dentro da bazuca, eu tô perguntando? Eu não sei o que você tá aí colocando. Fertilizante, fertilizante. Ué, mas aí tá no compartimento errado. Eu acho que é no de traí, não. Tenta, então. Ah, mas tenta. Olha, desgrama. Eu acho que eu vou ter que manobrar ali, isso, tá ligado? A coisa tá feia. Tá feia o negócio. Fabinho, tá, tá, tá. É com o troquinho de óculos de novo, ó. Tá ruim o negócio aqui. Mas pode ir mais pra trás. Aê, aê, ó. Aí, era o de trás, pô. Aleluia, aleluia. Ele tava por ali na frente ali, ó. Não ia nunca. Mas é uma anta, né? Deixa eu ver, deixa eu ver a outra plantadeira, galera, por enquanto. Show. Na real, eu vou encher de semente aqui pro Renan. Na verdade, pro Renan não, né? O Fabinho que tava plantando aí. É o Fabinho, eu tô aqui trabalhando o rolau aqui, ó. Gostoso. Aqui eu vou precisar do Márcio, tá ligado? Tá aqui trabalhando. Aham. Ah. Só foi ele ajudar o Fabinho, porque ele tava complicado ali, sabe? Não tava dando conta. Não, hoje eu tô passando vergonha nos vídeos, cara. Olha aqui o hominho, ó. O hominho até com dó, ele vai de primeiro, tá vendo? Não, eu tô falando que hoje eu tô passando vergonha, velho. Não tem, mano. Deixa eu virar aqui rapidinho, Renan. Pode virar aí. Vale. É melhor. Olha, eu vou fazer o teste com essa bazuca, mano. Não, é testar só comigo, Renan. Pode parar. Eu vou ter que tirar ela, cara, pra mim pegar outra plantadeira. Tem algum outro ator aí, mano, pra você testar? Olha o John Deerzinho ali, ó. Tenta o John Deerzinho. John Deerzinho? John Deer. Isso. Peraí, deixa eu dar um tab nele. Olha aqui, ó. Tá atrás do mundo. Não, mano, eu não vi ele por causa dos feno, velho. Ô, meu Deus do céu, mano. É. Os feno verdes não tá deixando... Não tá deixando enxergar, velho. Vamos de uma cestrega, casado. Vamos de uma cestrega. Aqui tá precisando de semente também, então você já engata e já descarrega uma semente na espoda, ó. Aham. Se eu mandar no Drift, eu faço isso aí. Só vai, só vai. É, se eu tava no Drift, é muito provável que você também vai tá, né? Se eu não sei se dá 12? Dá, né? Ah, dá 12. Ah, não, obrigado. Porque eu sou meio ruim de matemática. Eu tava calculando... É, é, eu tô subindo... Oi? Tô subindo em cima da bazuca, homem. Não, não, que eu tava calculando de corte o horário. Só pra... Saber. Por acaso é que eu comi muito peru no Natal, vai ter que ir no banheiro. Vai ter que ir no banheiro? Tem que ir no banheiro, tá quase saindo pela portinha. Qualquer coisa, a hora que der, você já fecha, tá ligado? Deu correndo até a minha no serviço. Não, é capaz. Vamos ver, galera, vamos ver. Era quando fazia a curva que ela fazia. Agora eu vou pro fertilizante. Fertilizante? A bazuca vai ser boa pra carregar semente ou alguma coisa, né? Olha que anonça! Nossa! Ô, Stelly, pra mim não resolveu não, mano. É. Obrigado, cara. Vai sumir que ela enrosca, mano. Sei lá, velho. É. Ó. Ó lá, ó lá. Não tá tanto mais igual tá, mas tá ainda, tá ligado? Tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Por enquanto. Por enquanto. Eu zela por enquanto. Depois a gente mexe com isso aí, que eu não tô afim de picar bala, não. Nossa, que travada que foi essa na minha câmera lá, rapaz? Cara, será que não tá com essa plantadeira certa, mano? Eita. Bancado na árvore, velho. Não, então assim. Você tá plantando o que aí, mano? Meus sentimentos. Cevada. Essa é pra ser cevada, né? Cevada. É, é isso que eu fui plantar, porque eu quero não tá com a plantadeira agora, mas saber, né? Não, não, eu tô conservado. Tô botando a tristeza, pelo amor. Eu tô conservado. Tá louco? Só vai. De jeito, eu não tô errei, tu é. Bom, então é o seguinte, rapazada. Eu vou continuar passando o rolo aqui. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Mano, deixa muito like aí, porque tá dando um trabalho imenso pra gente gravar isso aqui, vocês não têm noção. Beleza? Falou. Fui. Valeu, pesadinha. Mais um vídeozão muito louco. Continuando, então. Coletivo da cevada. Mano, quem curtiu já sabe, né? Estrala o like pra apoiar o canal. Lembrando que temos vídeos novos todos os dias. Beleza? É nóis. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Fui.